E aí, pessoal? Beleza? Bom, hoje é o quadro Pergunte ao Bona, que é aquele momento que eu tenho com vocês, onde eu pego uma pergunta que você fez aqui na área de comentários e respondo e te ajudo no seu processo de aprendizado no mercado financeiro. Então, se você quiser também que eu responda a sua pergunta, e para mim vai ser um prazer absurdamente grande fazer isso, é só você colocar a pergunta aqui embaixo com a hashtag Pergunte ao Bona. Eu seleciono algumas e faço um vídeo exclusivamente para você, né? Para te responder, tá? Então, também não se esqueça de se inscrever no canal e marcar o sininho aqui para receber as notificações e ficar atualizado a cada novo vídeo que eu postar. Então, chega de conversa afiada e vamos à pergunta de hoje, que é do Everton Silva. A pergunta dele é a seguinte. Se eu aplico no Tesouro IPCA mensalmente por três anos e por algum motivo tenho que sacar parte desse dinheiro, como é feita a recompra e a contabilização do Imposto de Renda, uma vez que cada compra gera um título independente? A recompra pelo governo é sempre efetuado no título mais antigo para o mais novo? Não vi em nenhum canal, até o momento, alguém abordando sobre esse assunto. Obrigado e parabéns pelo canal. Beleza, Everton, obrigado pela pergunta. Eu acho que eu já falei alguma coisa específica sobre isso, sim, mas acho que foi no meio de algum outro conteúdo. Então, vamos fazer diretamente a sua pergunta aí, que aí vai na veia responder a você e com certeza a dúvida que muitas pessoas também têm. Bom, se você aplica mensalmente por três anos, cada título que você faz, cada aplicação que você faz, ele vai ter o seu próprio prazo de Imposto de Renda, tá? Então, se você aplicou R$500 hoje, R$500 no mês que vem, ou R$500 hoje, R$500 amanhã, R$500 depois de amanhã, não importa. Cada aporte tem a sua apuração de Imposto de Renda separado. Isso não é só no Tesouro, é em Fundos de Investimento, em CDBs, em qualquer tipo de investimento que tem Imposto de Renda, cada aporte feito, ele vai ter a sua contabilização de Imposto separado, tá? Então, isso não é uma situação só do Tesouro, nem nada disso. Então, no caso do Tesouro, é isso. Cada um tem um... Não é que gera um título independente, é a soma de vários títulos, sendo que as frações, as partes que você comprou, eles vão perseguir o seu prazo de decréscimo do IR conforme aquela tabela de IR regressivo. Então, quando você vai fazer uma venda do título, quando o Tesouro vai recomprar de você, você vai fazer a venda, ele sempre vai pegar do título mais antigo para o mais novo. Sempre, sempre, sempre. Então, vamos supor que você tenha comprado, sei lá, 10,5 títulos, aí passou um mês, você comprou 11,2 títulos, tá? E aí, agora, você quer vender 11 títulos. Então, ele vai pegar os 10, tal da primeira compra e completar com a quantidade da segunda compra e vai calcular os IRs totalmente separados. Inclusive, quando você entra no site do Tesouro, você pode ver a sua posição detalhada e a detalhada te mostra aporte por aporte, você vê já a incidência do Imposto em cada uma delas e você já consegue ver essa situação. Então, por que o governo sempre vai... Sempre a recompra é feita do mais antigo? Porque do mais antigo te faz resgatar com uma alíquota menor. Isso, matematicamente, é uma vantagem. Não tem desvantagem nesse processo. É uma vantagem para você. Se você escolhesse um outro título para resgatar, diferente, mais recente, você pagaria uma taxa, uma alíquota de IR maior. Então, não seria vantagem para você. Nem que as taxas sejam diferentes. Isso aí é uma bobeira matemática. Não pense isso. Ah, mas nesse aqui eu comprei com uma taxa melhor. Então, se eu resgatar o... Não, não, não pense isso. Porque na medida que você foi comprando, você tem títulos do Tesouro IPCA naquele vencimento. Então, eles fazem o mesmo bloco com o IR diferente pelo percentual que cada um foi comprado. Mas, pelo prazo de cada um, pela data de compra de cada um. Mas, na prática, assim, não existe benefício. Se é uma ilusão matemática achar que você resgatar o mais recente, porque ele valorizou mais, por exemplo, é melhor do que você não resgatar o último. Sempre resgatar o mais antigo é melhor. Então, assim, isso é uma coisa básica, assim, que você tem que considerar. Existe uma possibilidade, sim, de você escolher. Mas como? Essa possibilidade seria se você tivesse títulos por duas instituições, duas corretoras, por exemplo, diferentes. E aí, quando você manda fazer a venda, lá no site do Tesouro, você vai dizer por qual das corretoras que você está fazendo. Então, se você tiver separado, pode ser que você consiga fazer por um título que na outra corretora é mais recente do que a mais antiga. Isso pode ser possível acontecer se você tiver mais de uma conta. Mas, assim, como eu te falei, matematicamente é irrelevante. É melhor sempre você vender o de menor alíquota. Então, é mais simples e matematicamente faz mais sentido você usar uma só. Não ter duas só por conta disso só vai atrapalhar o seu processo. Então, é isso. Eu acho que essa dúvida está sanada. Espero que eu tenha tirado de você essa questão que estava, digamos, te agoniando um pouquinho e te dar tranquilidade nisso aí. É esse o processo, sempre do mais antigo. Tá bom? Então, esse foi o nosso quadro aí, Pergunte ao Bona. Se você quiser que eu responda a sua dúvida, e para mim vai ser um prazer, coloque ela aqui na área de comentários com a hashtag Pergunte ao Bona, que eu seleciono, a nossa equipe aqui seleciona várias, e a gente faz um vídeo para você, especificamente, se ela for selecionada. Então, não se esqueça também de inscrever no canal, marcar o sininho e dar um pulinho lá no blog de valor.com.br para cadastrar o seu e-mail, que eu vou te mandar orientações direto no e-mail, inclusive convites para os eventos ao vivo que a gente faz, porque aí tem que ser cadastrado lá no blog. E a gente vai trocando mais informação, tá bom? Então, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.